Reis, make out Ayo, mamá, sayang Ayo, mamá Ayo, mamá Bocca, ayam, ayam Ayo Ayo Masih, barang, tirana Bocca, ketok kil Ayo, mamá Bocca, ketok kil Gak punya lagu Toc, manga, ah Ripsa, naki, tiba-tiba nintang Gemar lancar, ya, redanah Dasar nasi, suha, kita beran Adi, demam, ini, surah, dan empam Jawabnya berdua, mamang, molnya, weh, ayo, mari, sama Rasa jenang, suni, oraki, jagan Melidah, madan, majan, sampe Wonge, pora, lablet, pareng, hitungan Adi, demam, ini, surah, dan empam Mama, sahai, ma Mama, sahai Mama, dahi Eh, nyai Mama, nyai Iya, mama, saham Mama, saham Oh, nenek Mau dipanggil nenek aja Ayo Yolah, sayang Kisah jangkula, deman sampean Deman lekuan, sampe kelegangan Inin omat edukan Sedat si dina Dekat ton nana bayi, kaya nil matah Kisah jangkula, 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 kaya nil matah Não há problema, não há problema Não há problema, não há problema Surajar empa Mamãe, atos! Não há problema, mamãe Ibu Kuhu, não há problema, Ibu Kuhu? E eu, Buk Kuhu? E eu, Buk Kuhu? E eu, Buk Kuhu, não há problema Tidakanku não há problema Eu, Buk Kuhu, não há problema Eu, Alegante, não há problema Eu, Buk Kuhu, não há problema Não vai ali, que ainda e o mata O Senhor O Senhor O Senhor É verdade, que não houver Não há margem lá, vou cuidar Até o amor da garra Tentilha nama-ama, nama dan canto yang mesti diterima Turip sejum lagi ketipan lintang, berlapjaga sinar reka Dasar asis, sejum lagi kabaran, tidak menimbul cura dan empat Terima kasih